Música Bom dia, meu nome é Paulo Floreste Carvalho, filho de Dona Justa, enfermeira da cidade, meu irmão de Isaac, pai de Dejaí, o melhor baterista da cidade. Estou aqui para falar um pouco sobre o Expresso Macambira, que foi um carro que nós pegamos na mão de Jaime, esse Jaime era um motorista, veio de Sergipe, com esse carro aqui para Jeremoá, e ele teve que se ausentar para trabalhar em São Paulo e negociou comigo e com meu irmão, né, e na época eu tinha uma radiola Zilomar, que era fazer a serenata aqui pela cidade, pela turma aqui, e meu irmão ofereceu dinheiro a ele, pelo carro, e colocou um relógio C, naquela época era um sucesso, e ele achou que não dava e queria mais um pouco, aí botou minha radiola pelo meio, e nós fizemos um negócio, eu fiquei com meu irmão Isaac, eu fiquei com esse ônibus aqui, ele já estava com a linha aqui em Malhada Nova, e nós continuávamos com esse carro aqui fazendo a linha. Em 1957, o modelo dele era Chevrolet Marta Rocha, a gasolina. Quais seriam as linhas que o Expresso Macambira fazia? Ele fazia Malhada Nova, fazia Entrocamento de Jeremoá e fazia também a linha do Peba, né, e os demais serviços, quando aparecia casamento, sempre a gente estava tocando por aí, jogo de futebol, a gente ia, era contratado, a gente fazia esse trabalho aqui na cidade. E para lembrar, nós estávamos sem saber que nome colocava na empresa, né, aí o Manel Chico, cheio de brincadeira, disse que o ônibus assentava bem em Expresso Macambira, que ficou desenhando a Macambira, ainda hoje ele deve desenhar uma Macambira do lado e nunca veio, é hoje e amanhã. Foi, nós quisemos fazer a linha na Tapera, aí não deu, o número de gente era pouco, tentamos fazer para Coronel Jonsar, também não deu, era muito longe, a estrada ruim demais do longe, e aí não deu, a gente ficou por aqui mesmo, fazendo essa linha aqui dentro da cidade. E o ônibus tinha cobrador? Tinha. O cobrador que ia fazer o trabalho para a gente era Toro Preto, um rapaz que morava no entrocamento. Por sinal, tem a porta do ônibus, meu irmão Isaac está no volante, eu estou do lado com a mão no paralama e quem está pendurado na porta é o Toro Preto, que era o cobrador. E no para-choque tinha uma frase, né? Escrito, vai com Deus, Mano Isaac. Para você saber também, o que o ônibus levava? Ah, isso aí é engraçado. Nós tiramos a parte dos bancos traseiros, que o carro tinha, uns quatro bancos mais ou menos, e deixamos um pouco vago, que transportava ali atrás porco, galinha, bode e sacaria, a sacaria que tinha o corredor do ônibus e sacaria, e o povo subia para o sinal do sábio para ir para os bancos sentar, né? Esses detalhes. E por sinal, falando em animais, nós viemos do pé, e quando a gente chegou no entrocamento, a gente parou, o pessoal parou para tomar um café, a gente pegou os passageiros, viu um rapaz de bicicleta correndo, né? E disse, Paulo, olha, caiu, eu vim atrás ali de bicicleta e caiu daí do carro um porco no meio da ponte, e os carros estavam lá sem poder passar. Aí o dono do porco, seita, foi meu porco, correu para lá e foi buscar esse porco. Porque, quando eu correi do tempo, o carro andava balançando o fundo demais, carro velho, batia muito, e aí surgiu um buraco lá por trás do carro e o ovo caiu. Então o homem levava saco também, levava galinha, bode, né? Tudo, sacaria, gente, era tudo misturado. O carro, quando a gente comprou, por ser um carro antigo, o motor de partida dele não funcionava, e a gente tentou aí consertar, mas nunca arrumava a peça, né? E o carro, o freio dele, quando procurava, não tinha, a embreagem também, vejo quanto... Aí a gente já tinha viagem que a gente fazia sem freio, sem embreagem e sem partida. E como é que você fazia nas ladeiras? Ah, chegou às vezes até o Aleixo, todo mundo comendo, que a gente foi uma festa aí para o lado do Aleixo, essa história do Aleixo, que é do sertão, e era uma descida que era cheia de acidente, o povo tinha medo dela. Mas quando chegou lá em cima da ladeira, eu fui dando uma paradinha e consegui botar a ré e descendo a ré, acelerando e segurando ele até embaixo. E também disse que no volante tinha uma pequena folga, né? É, ele tinha uma pequena folga assim, tinha uma volta e meia, né? Isso aí é uma coisa que o pessoal contenga, mas senão não dá para dirigir. Mas a gente nunca vendeu o carro e nunca conseguiu tirar essa folga. Mas olha, um acidente que teve uma vez, que nós, vindo do forró aí, tinha dado uma chuva, e o carro deslizou, começou a deslizar e caiu no barranco. E aí juntou o pessoal que vinha ali do carro para empurrar o carro. E eu estou ali pegando madeira, pegando mato, para ver se o carro saía. E ele balançando o carro, Isaac no volante, com as duas na cabeça que ele sempre tomava mesmo. E aí, quando eu olho para o paralama dianteiro, está amorzinho, cheio de cachaça, com as pernas e o guarda-lama dianteiro, nas coxas dele, rodando, fazendo um moleque. Eita, mandei parar, vai que quebrou as pernas do homem. Aí foi que ele pegou um bocado de copa, suspendeu, puxando. Graças a Deus, não chegou a quebrar os dois pernos do carro, né? E aí, foi esse um dos acidentes, e o outro acidente, quando eu vinha de Maia da Nova, eu sempre saía na frente do carro de Mestre Oliveira, né? Que ele tinha um Mercedes, o carro dele era mais conservado, porque ele era mecânico, consertado e tal. E eu saía na frente, porque se quebrasse, eu vou estar de passageiro para ele trazer para ele demorado. E eu nesse dia, rapaz, com essa folga do volante, o carro bateu no buraco, e eu não esperei, ele correu para a direita, e caiu no barranco, que era um penhaço, e ficou pendurado as rodas do carro, uma roda na estrada, e aí embaixo, assim, o carro balançando para virar. Eu tive que abrir uma porta que tinha do lado, o pessoal saltava, andando, tem carro. Eu fiquei balançando, mas arriscado virar. E aí, foi que a Oliveira pegou o pessoal para gerir uma água, e eu peguei um amigo meu, Cisa, que tinha um Chevrolet lá, porque a gente veio com as cordas, umas pessoas, e tirou o carro, e não... Nós tínhamos um contrato com a banda Pinga Fogo, inclusive, eu, tanto eu tocava, como eu cantava, mas cabeceira. Que na banda é o seguinte, às vezes, tinha sexta-feira, por meio de semana, mas sexta, sábado, no dia, sempre tinha festa por aí, pelo povoado todo aí, né? Nas roças, em que é casamento, aniversário, a gente tocava aí, né? E eu tinha esse contrato com o Gênio, que a gente... Eu encostava o carro lá na porta dele, quando eu vinha das linhas, aí, no horário de seis horas, eu encostava lá para a gente viajar, para fazer esse trabalho aí. Só a família de Antônio de Jardim, as irmãs de Gênio e as amigas, enchiam o ônibus, no lugar que a gente chegava, a dança já podia começar, né? E a gente ia, eu tocava com o Gênio, e levava o pessoal, ganhava o dia das passagens das pessoas que iam, e tocava com ele, e quando era quatro horas, encerrava, e a gente vinha para a Gênio e Mó, para poder, eu e as viagens que tinha, que era do pé. O que a gente trocava na banda era Gênio e Valde, era o sofoneiro, Cabecinha era o baterista, né? E tinha, às vezes, o Manete Chico Capitão tocava a guitarra, às vezes o galego, né? Chamava galego do preso e tal, naquela época, e ele tocava o baixo, às vezes, com a gente, tocava a guitarra, e eu tocava o chuar, ao lado de cabecinha, e a gente cantava e cobria a guitarra, cobria a bateria, safona, tudo na boca, na goela, limpa, sem microfone, a gente fazia isso, né? Nas festas por aí. A dificuldade, rapaz, era, tanto nas estradas, lama, sal, a gente atravessava rio, né? Bancos de areia, coisa difícil, e não tinha peça, né? E outra coisa, a gente também não tinha uma condição financeira para dar uma manutenção, para manter o carro em dinheiro. Eu quis pintar esse carro várias vezes, né? E não consegui. Quando eu consegui comprar as tintas para pintar, que eu ia pintar da cor da Via Azul, com aquele mesmo modelo, né? Até que eu falo com o Perneta, não sei se Perneta é vivo hoje, né? Que ela pintou, né? Que é filho de Totonho, não sei se aqui tem a história de Totonho, da Corca. Ainda não, mas a gente vai fazer. Aqui é importante, né? Que ele animava muito aqui, ele fazia zuquinha, fechava aí com a corca, era um negócio aqui, em São João, né? E aí o Perneta disse, Paulo, a gente vai pintar o Macambira, que o Macambira é querido aqui, né? Ficou o Manel do Chico Capitão. Dizendo, quando você pintar, eu pinto o pé de Macambira. E nem Perneta pintou, nem Manel pintou a Macambira e terminou a gente, a gasolina subiu, né? Isso foi muito difícil. Que peça naquela época, a gente ia encontrar Feira ou Salvador. Como é que sai daqui, né? E a gente fazia muito trabalho aqui pelas oficinas, né? Teve uma vez até que eu, mais Isaac, nós tiramos o fecho dianteiro, que a folga, né? Não tinha as peças, mas a gente teve que serrar, para bater com a marreta, para fechar, para travar nos pinos, que era a folga da Ioda, né? E muitas coisas a gente fazia aqui na Toro mesmo, nos ferreiros, por aí, era a Mandiboba, naquela época era ferreiro, tinha uns ferreiros aqui, que a gente fazia os serviços, esse Natana era ferreiro, a gente estava lá fazendo serviço, e o trabalho era assim, sempre ajeitando para poder, o carro ia andando. Você acha que é importante esse serviço do Macamira, em Jardimoba? Ah, rapaz, ele serveu muito, serveu muito, eu acho que serveu muito, porque a gente tinha essas linhas de feira, e o pessoal dependia, né? E o pessoal, naquela época, optava mais pela marinera, que era um carro cojuado, coberto, se chovesse, né? E o pessoal era cheio, a gente viajava para uma da nova, a linha aqui de trocamento mesmo, a gente rodava para o trocamento, dava muito passageiro, rodava para o pé, né? E foi um carro que ele fez muito trabalho aqui dentro, mesmo assim, caindo nos pés, aquela coisa, a gente andou muito aqui fazendo os trabalhos, e não ficava casamento que a gente não ia, era futebol, a gente estava sempre ali, a turma aí, e o carro estava sempre fazendo esse trabalho aqui, então ele fez um movimento até bom aqui, né? Serviu a comunidade, não é isso? Ah, sim! Veja, o carro, ele tinha, como eu contei no início, que caiu um pouco, né? Tinha uns buracos lá, pelo fundo dele, tanto é que o carro andava, o fundo fazia assim, lá para o outro, andava e o carro estava solto, mas era só o fundo, né? Ele tentou, soltava, quebrava, era uma confusão, né? E aí é o seguinte, quando chegava em Madanova, o carro chegava cheio de gente, né? Animal, sacaria e tal, e o pessoal quando chegava lá, ia dizer, ainda bem, né, motorista, chegou em paz, é isso mesmo, graças a Deus, chegou em paz e tal, e quando eu olhava para o pessoal, aí eu dava uma risada assim, terno, não dava para ele não, olhava aquele recinadinho, olhava, os cílios, né? cheio de pó, de chigavinha branco, rapaz, né? E aqui, olha, chigavinha, uma gala, uma pala, né, de poeira, chigavinha branco, aí, olha, estava indo só, todo mundo assim, mas o negócio é uma falta grande, né? Porque, ele além de ser um profissional, né, Isaac é o seguinte, eu continuo dizendo sempre, meus parentes, que foi o melhor irmão que eu tive, né? Era como pessoa, pessoa boa, era uma pessoa que ele, tirava a camisa e dava para você, para você ter uma ideia, né? Era uma pessoa assim, aconselhada, agora, sempre eu dizia, o defeito dele é com ele mesmo, que era aquela cachaça que ele fumava, cigarro, então ele dava, isso vai acabar com você, ele insistiu, né, naquela coisa, mas como pessoa, se eu encontrasse Isaac, no Sanjuízo, sem uma cachaça, era uma pessoa formidável, né? Então, fez muita falta para a gente, né? Sempre a falta. Isaac tocava pandeiro, né? Tocava pandeiro aí, era considerado um dos melhores pandeiristas aqui da região, era considerado, porque no lugar que ele chegava, tinha outros tocadores por aí também, que em vez em quando a gente estava dando ajuda, como Raimundo Vermelho mesmo, Raimundo Vermelho, quando às vezes eu chegava, o Isaac chegava, risada, venha logo aqui, olha, aí já sabia, né? Já tomava o estupandeiro do tocador, entregava para Isaac, e eu comandava com o Chua, né? que aquilo dá um tempero, né? Aí quando eu chegava devagarinho, entortava por trás, eu ficava por trás de Raimundo Vermelho, ele não estava nem esperando, aí eu entrava no rio, quando se começava a sacudir, eu olhava para o lado assim, aí pronto, aí quase sendo que tinha começado naquela hora, o instrumento, ele é bem útil, né? Sempre instrumenta mais, ele é uma coisa assim, que é muito bom quando a gente tem um apanhado das coisas do passado, uma cultura, rapaz, que ela não tem preço, né? Porque você ir ao passado e trazer uma história de uma pessoa, de um fardo, coisas que aconteceram na época, você quando olha, sente aquela saudade, e o pessoal mais jovem, ele diz, como é que era, como é que era isso na época, como foi isso, como era que ia andar e tal, e aí você pega o histórico direitinho e mostra a pessoa, né? Pessoa assim, rapaz, foi assim essa história toda, né? Com certeza. E cada pessoa tem uma, né? Paulo, eu quero agradecer, viu? Tá ok. Você colaborar com essa nossa história e contar a história do Espresso Mancambilho, que foi muito importante para a gente agora. Foi, foi, foi uma, uma das histórias que marcou, né? Marcou aqui para a sociedade, essa comunidade de Alimbo, que era pequena, mas, obrigada. e nos damos em paz, né? Graças a Deus. E nos damos em acidente, de morte. E nos damos em paz,